Foda-se os Estados Unidos, aqui é Brasil, mano E a treta é só com o peidado do Highlander De giga pra vir um noblê, sabe que nóis tem talento O bonde vai pegar você, nunca passou sofrimento Mano, eu não sou CV, mas já fui do movimento Tá aqui pra tu ver se você tem argumento Highlander, Highlander, comete, arrobamo o teu Zai Se sua bag da Louis Vuitton, também sua peita da vilão Highlander, comete, arrobamo o teu hype Ficou bolado, faz disso, sabe que os criatais falam Você fudeu o seu amor cana, que rap é esse que vai fazer bandido Falou da porta de BH, pra sujar porra do Rio Pra corta na mente com o mano vermelho, só que você me fecha com o cana Tô com uma bag da Louis Vuitton, uma blusada com o telefone Fechou que os mano comprou, sua mina já deu para o post Toque gostou na cara dela, homem é igual de você beijou ela Não queria falar, mas eu vou explanar, nunca passou fome, nunca fumou na boca Eu sei que você tem dinheiro, plotter, seu pai que paga tudo isso, plotter Fala o que cê quiser na live, entendeu? Te dá seu tempo, depois eu falo, mano Cê vai ver que quer o certo, é o bagulho, eu quero guerra com ninguém Highlander, comete, arrobamo o teu Zai Se sua bag da Louis Vuitton, também sua peita da vilão Highlander, comete, arrobamo o teu hype Ficou bolado, faz disso, sabe que os criatais falam Ficou bolado Obrigado.